Meu Deus do céu, olha onde está o gari pescador, olha onde está o gari, opa, 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 estamos chegando, estamos chegando, nossa baixou bem mais o gtzão, fiado da mãe é bom mesmo, olha, uma de paradinha essa merda, e aí galera, acompanha a gente lá, deixa o like, a curtida lá, como que é o negócio lá, se inscreva, deixa o sininho, ajuda o gari a crescer lá, vamos assistir os vídeos inteiros, para gerar umas horinhas para nós lá, fiado da mãe, deixa eu anobrar o trem agora aqui. E aí E aí E aí Opa, peguei alguma coisa aqui nessa Raptor, o que que é, não sei, vai ser piranha, Trequezinho, fiado da mãe cara, olha o dia do Raptorzinho, olha que é bonitinho, aí galera, olha a Raptor rapaz, fazendo sucesso hoje em, vamos sortar o bichinho já, olha o tamanho da barriga da criança, tá cheio bichão mesmo em, carmeia amigão, carmeia que você vai para o YouTube, E aí E aí Calma, até calma essa hora Melhor pegar o alicate, mostrar o ser melhor para o pessoal, né Dia frio Nublado, previsão de chuva, fraco, para mais tarde Pera ai, meu amigo, pera ai, meu amigo, pera ai Segundo tucunarézinho A Rápido tem sucesso hoje A carrete Levenatra não tá legal Vai enroscando alguma coisa Aí galera Mais um tucunaré pra vocês Vou medir não É Trix, bonitinho Só tem a agradecer senhor, obrigado Galera, se estiver gostando aí Da pescaria do gari, tudo muito simples Firmadinho com celular Não tem aquelas câmeras chiques que você manda gravar Não tem Não tem iscas De cento e poucos reais Infelizmente né Mas são muito boas A maioria é firme, rápido É um esquema de fácil acesso Assim Com os benefícios muito bons E é assim que o gari pesca Se vocês estiver gostando Se vocês não ligarem com a edição meia boca Sem nada de luxo Nada de capricho Montagem bonita Não sei, coloca o link na descrição Já me ensinava, mas não vai O burro velho não pega marcha Mas pescar não é que gosta E tem sorte Então vamos lá, acompanha nós aí Tiago da mãe Hoje é o dia deles Coisa linda Olha que lindo esse tucunarezinho Rapaz Na Raptor transparente Faixa prateada Galera Rapaz Essa corzinha Não pega não É bem pequeno É dia do Trix Piada da mãe Mas deixa o carduminho deles Estou gostando Estou gostando Estou gostando Para o grupo Para o grupo do Nossa Olha onde rebojou aqui Um abraço para o meu amigo Meus amigos lá do grupo Esparta Fish Nordeste Fish Pantanal Fish Batida do coração Os grupos que eu faço parte Galera do YouTube Mandar um abraço para vocês Vê aqui Atrás da isca Vê se era maior Ó Ó Mais um Ó Esse já é bruto Galera Na Raptor Ó Ó Feado da mãe É bom mesmo Tá aqui o garim Cascador Falei que eu já ia tomar o pó E pegar peixe Feado da mãe Charutou a Raptor Hoje eu só vou de Raptor Não vai triscar minha linha Não, danado Ó Ó Deixa eu manusear ele aqui Antes que ele Faz arte com as minhas coisas Aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Carmeia parceiro Carmeia Carmeia que a pescaira Tá boa demais É um atrás do outro Ó Maravilha Esse aqui já é maiorzinho Mas também eu vou ficar medindo peixe hoje não Não tá tendo mais campeonato Só se eu pegar um Que eu vou ver que vai dar uns 50 né Ou um azul Que faz tempo que eu não pego um azul na minha vida Só peguei dois também Amarelinha assim aqui É praxe né Pegar deles né Vou tirar isso daqui da sua boquinha Pra você não machucar Nem eu Nem machucar você Alegria pra mais pescadores Aí rapaziada Mais um É um atrás do outro O fiado da mãe É bom mesmo Olha Coisa linda Obrigado Jesus Vou dar essa oportunidade pra gente tá aqui Vai com Deus Vai criar mais peixinho pra nós lá Tá bom amigão Vai lá Vai com Deus Vai com isso Ajuda o gari A pegar peixe aí Meu Deus do céu Eu sabia que hoje era o dia Quem disse que não pega Tô com o Nareno no inverno No frio Quem disse que não pega Na Raptor Minion Depois eu vou detalhar melhor ela Eu já pego mais na branca Hoje tá entrando na transparente Tchau da mãe Estão por aqui Então Eu vou pegar mais ainda Hoje parece que é o dia do peixe Do peixe vir comer Se divertir Dar alegria pro gari Tchau da mãe Um abraço meu amigo Leandro Espartano Pelas ajudas Um abraço meu amigo Luciano Betinho Ai ai Esses dois me ajudam muito Negócio de edição Fazer as coisas pra mim Dar dicas Vou mandar um abraço Meu amigo Aí o Teixeira Senão eu ia ficar reclamando Quando eu mando um abraço pra ele Toda pessoa que eu mando um abraço pra ele Pescar que é bom Nada E quando vier Para de ficar matando peixe Pela Pelo amor de Deus Vamos ver se é que eu filmei tudo isso Ai maravilha Filmei Olha que paraíso Paradinho Vamos nem trocar essa risca Tá dando sorte O time tá mexendo Não mexe né gente Descansar um pouco Vou jogar um spinner Pra frente Ai meu bracinho Entrou mais um Mais um Tucuninha Isso Mais um Um Vamos Tudo Um asu Tchau.